Acompanhe a partir de agora a primeira parte da entrevista com o narrador esportivo da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardim. Boa noite amigos, está no ar o Esporte na TV desta noite e olha que satisfação, um grande amigo, uma das pessoas responsáveis por uma grande mudança que eu tive nos últimos anos, neste último período, nos últimos dois anos principalmente, um dos maiores narradores esportivos que esse Rio Grande do Sul o Brasil já teve e ainda tem, felizmente. O grande Pedro Ernesto Denardim está conosco nesta noite aqui no Esporte na TV. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite, Jair. Uma honra estar contigo aí esta noite e vamos conversar. Pois é, né, Pedrão? Poxa, uma satisfação enorme, sabe o carinho que eu tenho por ti? A eterna gratidão que eu vou sempre ter aí por toda o que ocorreu aí na questão da cirurgia, enfim, tudo que foi divulgado nos últimos tempos, nos últimos dois, três anos. Olha, fica para sempre o meu agradecimento aí, porque tu que levantaste a sua bandeira. Que bom, que bom que tu reconhecesse a necessidade, que bom que tu fizesse a cirurgia, que bom que tu tenha uma vida nova e eu tenho certeza que tu tenha uma vida muito melhor. Só para te dar uma ideia, esse ano eu pensei em fazer uma cirurgia bariátrica também, porque eu tenho problema de sono, tenho problema de diabetes, aquelas coisinhas de velho, né? Eu vou fazer uma bariátrica e tal. Cheguei na hora, cara, me borrei todo, digo, eu quero saber, alguma coisa, eu não vou fazer nada, eu vou fazer dieta. Eu estava com 112 quilos, eu estou com 103 hoje, tá? Eu consegui baixar 9 quilos, mas aí no rango, né? Não, é que a minha necessidade é baixar 10 quilos, 15 quilos, né? A tua era bem diferente, né? É, a minha era só 150. É, tu vê, que barbado. Mas boa tua vida, né? Tá melhor, né? Total, total. Poxa, Pedro, sabe que eu sempre vou te agradecer pela iniciativa que partiu de ti, claro, depois com o apoio dos colegas, do próprio Renato, enfim, tantas pessoas envolvidas, né, na questão lá da arrecadação dos valores, o apoio que a Santa Casa deu, toda a estrutura, na verdade, para a cirurgia, então isso vai ficar para sempre aí na minha vida, porque é algo que realmente mudou a minha vida. Mas a gente não está nessa noite aqui para falar de mim, então vou aqui para falar de ti, né? Contar um pouquinho dessa trajetória espetacular que tuas no jornalismo esportivo, que começou exatamente quando, Pedro? Você que é natural de Porto Alegre. Então, começou em 1973. A Rádio Gaúcha fez um concurso, 32 pessoas se inscreveram, e dessas sobraram duas, o Nilton Azanguja e eu. Aí eu fui dispensado, o Nilton Azanguja ficou, e eu fui contratado pela Rádio Farroupilha, pelo Marlon e Barcelos, que recentemente nos deixou, lamentavelmente, para quem eu devo muito, devo, tenho certeza que foi quem me deu a primeira oportunidade. E ali, em 1973, eu comecei na Rádio Farroupilha, e três meses depois, o Nilton Azanguja, fui para Gaúcha, e de lá para cá eu passei seis meses na Rádio Sucesso e na Bandeirantes, e nós resolvemos sair o João Garcia, mais Nilton Azanguja, mais Paulo Mesquita, e não me lembro qual é o outro, nós éramos cinco. Mas eu fiquei seis meses fora e voltei para Gaúcha. Quer dizer, na realidade, eu tenho 47 anos de Rádio Gaúcha. Que espetáculo esse, né? Que história dentro da Rádio Gaúcha, juntamente com a Rádio Guaíba, as duas rádios mais tradicionais do futebol gaúcho, do jornalismo gaúcho. Pedro, e aí muitas histórias de Copa do Mundo, né? Grandes eventos mundiais vieram na tua carreira, que começou, até a gente falava fora do ar, alguns dias, a tua primeira Copa do Mundo foi em 78, isso, né? Em 1978. O chefe da equipe era o Mendes Ribeiro, e ele tinha me escalado, ele foi trocado pelo Rui Carlos Osterman. Resolveram contratar o Rui e fizeram essa alteração. Aí o Rui cortou um cara só da equipe, que fui eu. Ele me tirou fora da Copa do Mundo. Mas aí, quando faltavam 10 dias para começar a Copa, aconteceu o seguinte, o Luiz Carlos Prats, que você deve conhecer, que está lá em Santa Catarina agora, ele foi contratado pela Guaíba e surgiu uma vaga. O Rui primeiro tentou a contratação de dois, três profissionais, não conseguiu, e por fim ele se deu conta de que tinha que ser eu. Não tem tu, vai tu mesmo, né? E aí eu fui para a Copa do Mundo de 78, foi a primeira Copa que eu fiz. De lá para cá, são 11 campeonatos mundiais que eu participei pela Rádio Gaúcha. Dois como repórter, nove como narrador. Que espetáculo. E mesmo como repórter eu narrava aqueles jogos do tubo, né? Que sabe como é que funciona, né? Então essa, digamos assim, é a minha história de campeonatos mundiais. Que espetáculo. E eu creio que, logicamente, falando especificamente de campeonatos mundiais, dois grandes momentos muito marcantes para ti é as conquistas do Brasil, né? No 94, depois no ano 2002, o tetra e o pentacampeonato, Pedro, é por aí? Exatamente. O pentacampeonato eu estava narrando. O tetacampeonato era o narrador, o Ranzoninho era repórter junto com o João Carlos Belmonte. Foram as duas conquistas. Fiz também aquela final lá da França, em que o Brasil tomou 3 a 0, que deu para o Ranzoninho com o Ronaldinho. Enfim, participei de todos esses projetos. O Parque de França. É, muito legal isso, exatamente. E em 2014, o grande evento aqui no Brasil, né? Uma cobertura espetacular que a Rádio Gaúcha fez naquele momento, com repórteres enviados por todos os estádios onde tinham jogos da Copa do Mundo. E onde você também foi o grande protagonista, junto, claro, com o restante da equipe, mas fazendo um grande projeto ali na Copa do Mundo do Brasil. Bom, eu te diria o seguinte, Jairo, com a experiência de 11 Copas do Mundo, eu te afirmo que nenhuma emissora de rádio na história do rádio mundial fez o que a Rádio Gaúcha fez. Nós tínhamos repórteres em todos os lugares, todas as sedes da Copa do Mundo. Nós tínhamos repórteres e tínhamos três equipes. Uma em Porto Alegre, os jogos de Porto Alegre foram importantes. Nós tínhamos uma equipe no Rio de Janeiro, porque lá estava o Centro de Informações da Copa do Mundo, que é o IDC, International Broadcast Center, e nós tínhamos uma equipe junto com o Brasil, que é o que eu estava. Lamentavelmente, o Brasil levou 7x1 e deslustrou aquela Copa do Mundo. Agora, o nosso trabalho foi, eu te diria com muito orgulho, foi um trabalho espetacular. E eu repito para ti, duvido que alguma rádio tenha feito alguma coisa parecida em todos os campeonatos mundiais da história. Acho que ninguém fez nada parecido que a Rádio Gaúcha fez naquele momento. E foi mesmo, né? A gente podendo acompanhar de fora, era um trabalho espetacular, uma cobertura que marcou realmente o jornalismo gaúcho. Em 2018, a Copa na Rússia, também com uma grande equipe, a Gaúcha mandou, acho que 11, 12 profissionais, ou até mais, você vai saber precisar. Mas, enfim, uma grande equipe que também foi para a Rússia, né? É, mas aí com uma mudança, né? Porque hoje tu tem só um projeto integrado. Ah, é verdade, é verdade. Aí não é mais a rádio. Aí a RBS mandou 20 profissionais para lá. Isso mesmo, isso mesmo. E aí tem operador, tem engenheiro, tem o pessoal, hoje tem essa coisa do site, né? Tem uns caras que vão fazer redação do site. Os jornais e a rádio. E a própria televisão, que também o pessoal da televisão faz boletins para a RBS TV. Então, são 20 profissionais para a empresa toda, para todos os veículos. É diferente do que era antes que uma equipe de jornal, uma equipe de TV e uma equipe de rádio. Eu sempre fui nas equipes de rádio, claro, né? Lógico. E essa vez, eu fui pela equipe da RBS porque essa integração moderna que tem os veículos de comunicação, que outra coisa não é, senão que te aproveitar melhor, né? E conseguir fazer o funcionário com menos funcionários. Que é como a coisa está se encaminhando, né? Porque essa concorrência na internet tirou muita força, às vezes, dos veículos de comunicação tradicionais. Então, tu tem que ir jogando. Tem que ir, sabe? Tendo, fazendo o que dá. Sem dúvida nenhuma, né? Mas também, marcante é a cobertura da última Copa do Mundo. Pedro, eu dei uma resgatada, né? Comecei pelo máximo, que eu acredito que seja, um evento mundial como a Copa do Mundo, uma Olimpíada também, né? Enfim, que são os grandes eventos mundiais para o pessoal, né? Que ainda, talvez, não soubesse um pouquinho dessa história do Pedro. Saber o tamanho que é o Pedro Ernesto dentro da radiofonia gaúcha. 11 Copas do Mundo. Espetacular essa história. Mas... E agora, voltando, né? Trazendo aí para a nossa realidade. Dupla Grenal, né? Lá, em 73, você começando na gaúcha. E justamente os anos 70, ali, você pega todo aquele início de período do futebol gaúcho que começa a desbravar o Brasil e depois a América, a Mundo, até no domingo aí, no domingo retrasado, a gente teve a reprodução do jogo do Grêmio contra a equipe do Piano em 83. Ou seja, você pega todo esse período das conquistas do Internacional da década de 70, aquele início da década de 80 com o Grêmio. Esse momento também te marcou muito, esse início de carreira teu, já com a dupla Grenal alçando voos bem mais altos, né? Bom, Jairo, aí deixa eu te explicar o seguinte. Em 1970, o futebol do Rio Grande do Sul, ele disputava o Campeonato Gaúcho, que na época não era o cafezinho, como disse depois o Fábio Koffer, mas sim era o título que Grêmio Internacional poderiam ganhar. É o que o Galego dizia, você só ganha aqui, quando chega lá, vocês não ganham. Tinha um negócio chamado Taça do Brasil, não sei se tu te lembra disso, que Grêmio Internacional parava sempre nos times de São Paulo e Rio de Janeiro. Exatamente. Bom, aí veio o Campeonato Brasileiro e em 1975 o Inter foi campeão. Foi o primeiro grande passo para a maioridade do futebol do Rio Grande do Sul. 76 o Inter repetiu, campeão de novo. 79 o Inter foi tricampeão, desta vez invicto. É, não jogaram todos os clubes. Bom, não jogaram o que não quiseram. O Inter jogou, ganhou de todos. Não é culpa do Inter, né? Não, não é culpa do Inter. O problema é de quem não participou. E em 81 o Grêmio consegue ser campeão brasileiro. Com aquele gol do Baltasar lá contra o São Paulo. Então, aí o Grêmio conseguiu se equiparar ao Internacional. Mas o Grêmio deu um pulo à frente depois. Em 83 o Grêmio é campeão da Libertadores. Tinha sido vice-campeão em 82, perdeu para o Flamengo dentro do Olímpico, num jogo muito reclamado da arbitragem. E, bom, reclamar da arbitragem também faz parte do jogo, na vida. Até agora, com esse troço novo, aí os caras reclamam esse bar. Imagina quando não tinha vara. Nossa, onde é que saiu? Mas, então, o Grêmio vice-campeão em 82 e campeão da Libertadores em 83. Bom, aí, o que que acontece? Aí o Internacional volta na cabeça que tem que ser campeão da Libertadores. Leva, deixa eu ver, de 83, são 7, 13 anos para chegar lá. Mas chega. E chega numa situação em que ninguém acreditava. Primeiro porque, para ganhar Libertadores, o Inter tinha ganhado São Paulo. Sabe quem era o São Paulo da época? Na verdade, em relação a primeiro Libertadores do Grêmio, foram 23 anos, né, Pedro? Em relação a 83. Isso, a 23. Ah, é, 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 é. Verdade, verdade. É que o Grêmio tem a de 95 ainda no meio, né? Que daí dá mais ali 11 anos de diferença. Ah, é, é, isso. Então, o Internacional estava, assim, desesperado para ser campeão da Libertadores. E pega o São Paulo. E o São Paulo era campeão do mundo. Tinha Rogério Senna, tinha Fabão, tinha Lugano, tinha Mineiro, tinha Leandro. Pô, era um time espetacular. E o Inter foi lá no Morumbi, ganhou deles e ganhou o campeonato aqui. Ou seja, 2006, a Libertadores é do Internacional. Mas aí o Grêmio já tinha sido campeão do mundo também. E o Inter queria ser campeão do mundo. Só que o Inter não jogou contra o Hamburgo. O Inter jogou contra o Barcelona, o milionário Barcelona, do Ronaldinho e companhia limitada. Deco e outras pintas lá, né? Pro jogo, tá? E o Inter conseguiu ganhar de um a zero naquele gol do Gabiru. Então, bom, aí nós ficamos na seguinte situação. O Grêmio tinha duas Libertadores, um campeonato mundial. O Inter tinha uma Libertadores e um campeonato mundial. Aí o Inter ganha outra Libertadores. Vê como a coisa está crescendo. Incrível. E aí vai pra Abu Dhabi. Não é mais Tóquio nem Yokohama. É Abu Dhabi. E aí, bom, aí é aquele fiasco contra o Mazem. Que é do jogo. Acontece perder por um time menor. Claro que virou o Mazem Day. Aquela coisa toda, sabe? Essa brincadeira que os gremistas fazem. Mas pra perder pro Mazem tem que estar lá. E quem está lá é quem ganhou a Libertadores. O Inter ganhou do Chivas, afinal. Primeiro na Guadalajara e depois aqui em Porto Alegre. Então o Inter estava lá. Então estando lá, claro, deu aquele fechame e tal. Até que o Grêmio consegue agora ser tricampeão da Libertadores contra o Lanús. Lá no estádio da Fortaleza. Então estava lá, né? Estávamos na cabine lado a lado. Lá nessa eu tive o prazer de estar ao teu lado. Isso mesmo, tá. Então aí o Grêmio ganha essa Libertadores e vai jogar o Campeonato Mundial. O adversário, Real Madrid. Não dá pra ganhar do Real Madrid, né? O Grêmio até que foi muito bem, perdeu só de 1 a 0. Aquele Real Madrid que tinha Cristiano Ronaldo. Meu Deus! Uma máquina. É, uma máquina. Não dava pra ganhar. Pois é. Mas enfim, esses são os anos da maioridade do futebol do Rio Grande do Sul. Esses são os anos em que nós saímos de um contexto de ganhar o gauchão, que era uma maravilha, porque hoje ganhar o gauchão é legal, mas não é tudo isso, tá? Uma coisa menor, tá? E, bom, é menor, mas é melhor ganhar do que perder. O importante hoje é ser campeão da Copa do Brasil. O importante é ser campeão brasileiro, da Libertadores, do mundo. Essas coisas ganharam esta proporção. Então, hoje o Grêmio Internacional tem que ter grandes investimentos se quiserem chegar lá ou formação de grandes jogadores, como o Grêmio conseguiu e o Inter agora está tentando conseguir também. Exatamente, né? E o Pedro coincide, dá pra se dizer assim, uma coincidência feliz pro Pedro Ernesto, que teve o prazer, sem dúvida, de acompanhar toda essa trajetória, né? Todo esse crescimento, desde lá o primeiro título brasileiro do Internacional em 75, né? Chegando aí até os últimos grandes momentos do Grêmio, agora nos anos de 2016, 17, ali com a Copa do Brasil e Libertadores novamente. O Pedro, o Grêmio e o Internacional, nessa eterna disputa granal, né? Que vem lá desde 1909, quando o Grêmio já tinha seis anos e o Inter afundado, mas principalmente nesse século XXI, final do século XX e início do XXI. Você acredita que, em algum momento, isso possa, de alguma forma, existir de forma diferente? Eu digo assim, lá pra frente, poxa, daqui a pouco já surgirem ideias, né? Quando começava a questão das arenas no Brasil. Ah, quem sabe a dupla granal faz um estádio só, não gasta os dois com estádio. Quem sabe, daqui a pouco, lá se eu, existe uma fusão de alguma forma. Tem alguma forma de diminuir essa rivalidade ou isso sempre vai ser assim? Não, com relação aos estádios, eu acho que Grêmio e Internacional, pela rivalidade, pegaram o lado ruim. O melhor seria que nós tivéssemos um estádio municipal, o Mineirão da vida, tá? Tem. Por quê? Porque o Grêmio, por exemplo, tem um estádio maravilhoso, mas o Grêmio não tem a bilheteria. E o Grêmio ainda tem que pagar um milhão e oitocentos por mês. Pra OAS, lá, pra Galarina Porto Alegreza, lá, que cuida do estádio. Verdade que o Grêmio não tem a despesa do estádio, não paga a luz, não arruma a grama, né? Tem uma série de vantagens também. Mas não tendo bilheteria, porque a bilheteria de um grande jogo de Libertadores, hoje, pera quatro, cinco milhões. Nós estamos falando de grana, grana, grande. E essa grana o Grêmio não tem. E o Internacional? Bom, o Inter entregou 35%, 30% do seu estádio lá, que são aquelas acomodações ali da Abril. Mas o estacionamento, sim, foram feitas as obras. O Inter tem um belo estádio, sim, tem que pagar, eu sei. Tem que pagar o Grêmio também. Mas o Inter tem ainda que sustentar o seu estádio. E sustentar o seu estádio não é fácil. Tanto que, poucos dias atrás, em função dessa pandemia que está aí, a direção do Inter se viu obrigada a colocar 44 funcionários na rua. Ou seja, baixou o faturamento, teve que tirar. E eu tenho certeza que esses funcionários estão fazendo muita falta nesse momento na administração e na conservação de um estádio tão bonito como a Valvera Rio. Pedro, antes do intervalo, a gente está falando de grandes momentos, mas, infelizmente, a Dupla Granal também viveu momentos bem complicados. O Grêmio já duas vezes foi rebaixado, lá no ano de 91, depois de 2004. Em 2005, aquela época, aquele épico retorno com a Batalha dos Aflitos, a tua narração histórica do inacreditável, enfim. E o Internacional, agora mais recentemente, rebaixado em 2016, com retorno para o ano de 2017, ali no vice-campeonato contra o América. Esses momentos de dificuldade da Dupla Granal, onde, logicamente, um está lá em cima e o outro acaba vivenciando esse momento trágico, que é um rebaixamento. Como é que é para ti, foi para ti, como profissional, vivenciar esse outro lado também? Porque o momento da glória é maravilhoso, né? Estar em grandes eventos, ver Grêmio Internacional conquistando grandes títulos, enfim, até em nível mundial. Mas e esse outro lado, de ver a equipe caindo, ter que estar lá nos Aflitos, naquela coisa louca que foi, ou naquele jogo contra o Fluminense, no rebaixamento do Inter em 2016, que vocês estavam lá em Mesquita também. Enfim, como é que é a situação para o profissional? Jair, a vida do clube é como a vida da empresa, é como a vida da gente. Tem os bons e os bons momentos. Então, tem determinados momentos em que as gestões não funcionam, em que os erros são cometidos. E olha que cair para a Série B, tu tem que errar muito. Se tu errar só um pouquinho, se tu errar médio, tu não cai. Não, tem que errar muito. Então, dá para dizer o seguinte, os gestores de Grêmio Internacional, nesses momentos citados por ti, eles não foram felizes. Eles fizeram negócios mal feitos, eles gastaram mais do que podiam, eles não cumpriram com a folha de pagamento, que é essencial, porque ninguém gosta de trabalhar com salário atrasado. Então, são os momentos negativos. Então, eu vivi os momentos negativos também. Aquela Batalha dos Desafritos é uma coisa realmente inesquecível, como o Jogo de Mesquita também é inesquecível. A Batalha dos Desafritos, porque causa uma euforia extraordinária no jogo de Série B da torcida do Grêmio, que marca aquilo e não esquece, como uma façanha. E lembra até o hino rio-grandense, que sirvam nossas façanhas, modela toda a terra, essa coisa toda. E o Internacional, a tristeza de cair para a Série B, na última rodada em Mesquita, no jogo contra o Fluminense. Quer dizer, faz parte do jogo, faz parte da vida. Eu vi o Inter ganhar do Barcelona, mas eu vi o Inter perder para o Mazebe. Então, a gente vê os bons e maus momentos, porque a vida é exatamente assim. Tem altos e baixos. Claro, a gente torce para ter altos, mas daqui a pouco acontece, como aconteceu. Sabe que, para mim, pelo menos, algumas narrações históricas, todas que me marcaram muito, que vem à memória agora rapidamente, eu gostaria que tu falasse, se você concorda, e também de outras que tu tenha vivenciado, enfim, tenha narrado. A final do Campeonato Brasileiro de 96, Grêmio em Português, quando tu... O Grêmio é B, o Grêmio é B, o Grêmio é B. Enfim, aquela emoção do gol do Ailton, já 39, quase 40 no segundo tempo. Logicamente, essa narração da Batalha dos Aflitos é histórica, com o inacreditável, enfim, virou DVD e tudo mais, até por todo o contexto do jogo, mas a tua narração especial traz uma emoção muito grande. A final da Libertadores, o primeiro jogo do Internacional contra o São Paulo, lá no Morumbi, quando tu diz, o Internacional rasga a cabeça do São Paulo, enfim, e até arruma uma bronca pra ti, né, porque lá no Morumbi, durante muito tempo, o pessoal não curtia muito. E, logicamente, depois a narração do Mundial, do Internacional também é marcante, com o gol do Gabiru, enfim. Tu também considera, assim, grandes narrações, tem isso guardado na tua memória, no teu acervo. Quais outras narrações te marcaram também muitas? Então, deixa eu dizer, isso tudo está no arquivo da Rádio Gaúcha, né? Claro. Bom, claro que tem momentos especiais. O momento da Batalha dos Aflitos, quando eu digo que é inacreditável, é porque realmente era inacreditável, porque nunca mais vai se repetir no futebol, ninguém acredita naquilo, né? Bom, então, é claro que a coisa, uma palavra, uma palavra inacreditável, vira filme, vira... Bom, impressionante, tá? Quando o Inter ganha do Barcelona, gol do Gabiru, o Gabiru era odiado pela torcida do Internacional, e vou te dizer com boa dose de razão, porque ele não jogava absolutamente nada no Inter, foi um grande jogador do Atlético. Mas chegou aqui, parece que abandonou o futebol. Então, quando ele entrou no lugar do Fernandão, eu estava do lado daquele braga, eu disse, agora foi tudo pro saco, o Gabiru no lugar do Fernandão, pois quis o destino que o Gabiru fosse exatamente o autor do gol. Claro que ele é uma jogada genial do Yardley, que foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, naquele jogo. Então, foi um momento impressionante. O jogo do São Paulo, eu disse, o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela, Rafael Sobres, ele é gaúcho, pinta de gaúcho, cara de gaúcho, o Inter é gaúcho. Bom, naquele momento, o pessoal do São Paulo se ofendeu, como eu disse. Então, eu decidi que esse tipo de coisa não dá pra fazer. Não dá pra fazer porque nós não podemos usar os nossos veículos de comunicação pra ofender pessoas, ou pelo menos, mesmo que tu não tenha interesse de ofender, que elas se sintam ofendidas. Eu estava, de alguma forma, tentando evidenciar que o Inter estava ganhando do campeão do mundo, no Moro Bilotado, 70 mil pessoas, 2x0, 2 gols do Rafael Sobres, e que o Inter estava fazendo uma façanha pra de forma a maior partida que o Inter fez. Olha, eu talvez não me lembre de uma outra partida tão bem jogada pelo Internacional como aquela, considerando a qualidade do adversário, claro, não estava jogando contra o Ariri ali, ele estava jogando contra o grande São Paulo, campeão do mundo. Então, tu imagina o seguinte, eu me empolguei e fiz aquilo. Bom, claro, pro segundo jogo eu estava mais comentado naquela semana do que o Rogério Ciro e o Fernandão, pra te dar uma ideia. Mais ou menos isso. Eu dei entrevista pra todo mundo no Brasil inteiro, pra Jornal de Recife, Jornal de Manaus, Rádio, não sei da onde, mas uma loucura, eu não conseguia parar, sabe? E, bom, e na época estava começando a internet, eu não lembro qual era o processo, não era o WhatsApp, claro que não, era outro próximo, eu não lembro mais. O que eu ouvi de desaforo, o que aqueles caras me disseram, aquela torcida independente de São Paulo, tu não faz a menor ideia, mas foi assim uma enxurrada espetacular. E eu me lembro que o Ciro Martins, o Ciro Martins já veio de sacanagem, o Ciro era o nosso gerente, na época, o nosso gerente executivo, comandante da Rádio Gaúcha, e ele disse, agora tu faz o seguinte, quando o Inter fizer o gol, tu diz assim, o Inter limpa a bunda com a camisa do São Paulo. Nossa! Aí, completar, tu não podia mais pisar em São Paulo. É, não, não, nunca mais. E eu vou te contar dois episódios, tá? Dois episódios. Eu estava cortando o cabelo uma vez no shopping lá em São Paulo, e o cara disse, tu é do Rio Grande do Sul, né? Bah! Eu sou são paulino, porra, mas tem o narrador de vocês lá, o tal de Weber, nessa, porra, grande filho da puta, disse que rasgava a camisa do São Paulo, precisava, eu conheço esse cara, agora perto da minha casa, realmente, é um vagabundo. E aí, numa outra vez, eu cheguei, a gente tinha com o equipamento da rádio, com o fio e tudo, e comecei a conversar, e o cara, tu é o narrador aquele que disse que rasga a camisa do São Paulo, eu tremei de medo, vai dar em mim, né? Porra, eu tô, eu tô galado. O cara é da Corintia, disse que tu é meu ídolo, o cara é que faz a voz, aquele spam, desgraçado, o cara fez uma festa, não me comprou a corrida de táxi, queria jantar comigo, uma loucura. Tu vê como é o futebol, como é a personalidade, como as coisas convergem, né? Ou a favor ou contra, né? Enquanto tá naquele meio, assim, né? Agora, realmente, não dá pra dizer que pisa a camisa, não dá pra dizer, porque as pessoas se ofendem, e mesmo que eu não tivesse interesse em ofender o São Paulo, pelo contrário, eu tenho uma admiração muito grande por um time que é tricampeão do mundo, jogando no Brasil. Exatamente, é o maior clube vencedor de mundiais do futebol brasileiro. É, isso. E jogando contra adversários europeus, né? Quer dizer, pô, os caras têm que respeitar, E foi tricampeão brasileiro, também. Mas, logicamente, é bom até que você fale isso, né? Porque, claro que é, talvez a forma de se expressar, enfim, tenha, né, pego como uma ofensa, principalmente pelo momento, né? O São Paulo perdeu, acabou perdendo o título para o Internacional, mas, era pela dimensão do adversário, justamente. Como você disse, fosse o meu amoré de São Leopoldo, você não falaria isso, né? Mas, logicamente, como era o São Paulo, dentro do Morumbi, tricampeão da América, tricampeão do mundo, lógico que tem uma outra dimensão, e aí o pessoal vai no embalo, na emoção. É, é emoção. Não, mas não dá para dizer porque as pessoas se ofendem, e hoje, principalmente com rede social, meu Deus diz. Mais ainda. Verdade. Vamos fazer um rápido intervalo, Pedro? E aí, na volta, eu quero que tu conte algumas histórias, ora, tu deve ter um milhão, milhares, né, de histórias aí, sensacionais, mas algumas que te venham à memória aí, de momentos, situações engraçadas, atípicas, enfim, algumas situações que tenham ocorrido na tua carreira. Vamos ao intervalo, já voltamos. Acompanhe amanhã, a partir das 19h30, a segunda parte da entrevista com o narrador da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardim. Transcrição, a terceira parte da Rádio Gaúcha, a primeira parte da Rádio Gaúcha, Legenda Adriana Zanotto